Sei que tu é bandida, mas no fundo tu me ama Sempre me lembro de nós dois fodendo a pampa Você sentando de um jeitinho especial encaixando, pé-pe-peca-pe-peca-no-pão encaixando, pé-pe-peca-no-pão você sentando de um jeitinho explico tem que ser que é pra tu parar, não parar não garota é que hoje eu resolvi brotar pedido na patrua que é pra gente transar pra gente transar malão, malaladentrão vai na pé-peca-no-boutão Vai lá adentrão, ela falou no pano Vai lá adentrão, toma na pepe que não botou Vai lá adentrão Você sentando de um jeitinho especial Encaixando Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Sei que tu é bandida, mas no fundo tu me ama Sempre me lembro de nós dois fodendo a pampa Você sentando de um jeitinho especial Encaixando Pepeca no pão Você sentando de um jeitinho Quem disse que é pra tu parar, não para não garota É que hoje eu resolvi brotar pedido na patroa E é pra gente transar, pra gente transar O malão malandrão, vai na pepeca e no botão vai lá dentrão Ela falou no pano vai lá dentrão Tomando pepeca e no botão vai lá dentrão Você sentando de um jeitinho especial Encaixando Pepeca no pão Pepeca no pão Pepeca no pão Pepepepepepepepepepepepepepeca no pão Cara o funk, pra mim você é o mais pica danado Eu могу Eu sou o fordo Eu sou o fordo